Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Monteiro. Nós vamos agora para a segunda parte da aula de terceira série, terceiro ano de geografia. Bom, vamos trabalhar da seguinte forma. Agora a gente vai falar de várias fontes de energia e exercícios dentro do possível rápidos, assim, né? Já que fonte de energia é um troço que cai demais na prova do Enem. Eu queria começar a trabalhar com vocês aqui, ó, o exercício de número 04. O Enem, ele é mestre em perguntar fontes de energia chamadas de alternativas. Eu chamo de energias esquisitas, né? Mas eles vão chamar de energias alternativas. Aquelas que estão em teste, que elas são geralmente renováveis, menos poluentes, que no futuro vai salvar a humanidade. Então, por mais que você fique muito naquela petróleo, 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 hidrelétrica, hidrelétrica, não. Tenta dar uma lida em energias meio paralelas, assim, ó. E esse exercício 4, eu não vou ler enunciado, vamos só pensando, assim, pegando algumas coisas, apesar que eu deveria ler. Ele vai falar no enunciado sobre esse tipo de energia, chamado de marémotriz. Aí já caiu várias vezes no Enem. Então, o que é energia marémotriz? É aquela da oscilação de subida e descida das marés. Ele não vai pedir nesse exercício, mas eles gostam, viu? Eles perguntam assim, ó, onde é que é bom você ter energia de marémotriz? Ah, dá pra botar em qualquer lugar do mundo, mas geralmente é muito bom nas áreas próximas ao quê, ó? Ao, a linha, né, do Equador. Quem mora no Nordeste do Brasil sabe, já deve ter visto isso no Norte, ali na região do Pará, Amapá, a oscilação de maré é muito alta nessas áreas. Aí você vai fugindo da linha equatorial, vai vindo pro sul do Brasil, ou mais pro Polo Norte, lá na Hemisfera Norte, elas oscilam menos. Por que disso? Ah, por causa da curvatura da Terra, explica de forma simplista, né? Curvatura da Terra na linha do Equador está mais perto do Sol, que influencia pra caramba na maré, não parece, mas o Sol influencia em maré, e da Lua, você está mais perto do astro que puxa, que tem a força gravitacional. Mas não tem. É isso que é interessante, ali é um lugar legal, o Nordeste, Norte do Brasil, mas não tem ainda. Então, por isso que é meio alternativa, ah, vai que um dia dá certo. E agora, também esse exercício vai abordar a Thalassomotriz. Aí você fica procurando, enunciado, pô, mas não tem esse nome, não tem esse nome. É que o cara não quis colocar nesse exercício. Mas Thalass, acho que é uma palavra em grego, o que quer dizer? Mar. Aí meio que generaliza-se desta forma. Ou é as usinas de ondas, tem uma no Rio Grande do Norte, né? Meio teste, protótipo, assim, é bem legal. São umas boias com um braço, assim, o braço fica trabalhando pra cima e pra baixo no eixo, daí tem um gerador ali. Ou pode ser, é que eles têm testes lá na Europa de correntes marítimas. As correntes marítimas são gigantescas na volta do planeta Terra, porque a maré é pra cima e pra baixo, né? A corrente marítima é meio que na horizontal. E essas aqui, teoricamente, geram pouco impacto ambiental. Só que daí tem aqueles problemas. Toda energia tem um ponto positivo, negativo, né? Polui pouco, mas a maré fica subindo. Subindo a hora que ela quiser, descendo a hora que ela quiser. A Thalass motriz, as ondas, são cada 10 segundos, 20 segundos. Ah, mas tem dia que tem menos onda, tem mais onda, corrente marítima. Às vezes é lá no meio do oceano, trazer energia de lá pra cá. Então não é tão simples quanto os caras imaginam, senão já tinha um monte. Mas é isso que aborda o enunciado, leia. É bem legal esse enunciado, assim, ó. Mas daí, pra ganhar tempo, vai lá embaixo, no comando da questão e diz assim, ó. Fonte de obtenção energética abordada no texto, que são essas duas aqui, ó. É muito positiva, sim. Para o Brasil. Por quê? Por que seria legal ter isso a rodo no país? Até fácil de entender, mas vamos lá pro exercício, ó. Letra A. As usinas de mar são importantes pro Brasil, seriam interessantes, porque refere-se a uma fonte renovável. Daí grifa, assim, sim. Porém, com sérias limitações do Brasil, não. O Brasil tem quase 10 mil quilômetros de litoral, daria pra, teoricamente, colocar em qualquer lugar. Teoricamente. A palavra séria, essa já tá errada. Divido às correntes oceânicas, mas o Brasil tem correntes oceânicas, né? Deixa eu desenhar aqui, ó. Em linhas genéricas, quais são as correntes oceânicas do Brasil? Isso que é a América do Sul, né? Tem essa bem geladona, que passa, pega o sul do Brasil e vai até o Rio de Janeiro. Quem mora do Rio de Janeiro pra baixo, no Brasil, sabe como a água gelada é conhecida como corrente das Malvinas, barra, fal, clãs, né? Quem mora aqui no sul, que nem onde é o positivo, aqui, ó. Quando eu vou pra praia, agora, no inverno, você vê pinguim direto, assim, né? Passando na água, assim. Parece umas gaivotas, assim, só que dentro da água. E depois tem aquela outra. Aí ela é quente. É aquela que o Pedro Alves Cabral pegou pra vir pro Brasil, né? Hoje é chamada de derivação sul-equatorial ou corrente do Brasil e tudo mais. Pega aqui o norte, né? Aqui, ó, nordeste, Fortaleza, aqui, lá pega essa derivação. Então, ó, não tem limitação no Brasil. Daria pra colocar ali. Então, ó... E outra coisa errada ali também fala que, sobretudo, de grandes impactos ambientais. Não, teoricamente, ó, essa talassumotriz, eu não desenhei aqui, mas é basicamente assim, ó, aqui tá o mar, visto de lado, né? Aí eles colocariam como se fosse um aerogerador, né? Uma hélice, só que dentro do mar. É bem complexo, porque daí tem a corrente, a temperatura da água, a salinidade, detona todos os aparelhos. Carregar a eletricidade por dentro do mar é complicado, né? Principalmente porque a água é uma boa condutora de eletricidade, pra dar curto-circuito. Então, não é tão simples, né? Mas o impacto, no geral, seria baixo. Fechou que tá errada essa. Letra B. Trata-se de uma fonte renovável? É. Abundante devido ao extenso litoral do Brasil? Sim. Corresponde a uma das fontes para a produção de energia que não contribui para o aquecimento global? Não, porque isso aqui não vai afetar absolutamente nada o aquecimento global. Então, a letra B é a verdadeira. Olhando rapidamente, porque as outras estão incorretas. Busca-se uma fonte renovável? Sim. Como uma hidráulica? Sim. Altamente impactante? Esse altamente já tá errado. Pois modifica substancialmente o regime das marés? Não. Pô, a maré é forte pra caramba. Se bobear a maré, arranca a turbina, assim, né? Então, tá tudo errado por causa da palavra. Altamente, e o modifica. Letra D. Afirma-se como uma alternativa energética importante? Talvez sim. Seria legal pro futuro estudar isso. Embora não renovável? Falsa. Por causa da palavra, não. Ela é extremamente renovável. Letra E. Relaciona-se com a busca da diversificação energética da matriz? Sim. Tem várias fontes. É legal. Isso aqui pro Brasil. E pode contribuir para a obtenção de uma energia primária? Isso aqui é legal, viu? Ela é estranha, mas é legal. O que é energia primária? É aquela que você gera energia direto da fonte. Ah, dá um exemplo aí pra ficar mais fácil. O carvão. Não é nem o carvão, assim, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Eles usam muito em prova a palavra lenha. Você tira a árvore, queima e já gera energia. O carvão, às vezes sim, às vezes não. Tem carvão que ele é industrializado, assim, né? O petróleo. Vou colocar aqui, ó. Petróleo. Às vezes você usa o petróleo direto pra gerar energia. Às vezes não. Às vezes transforma em combustíveis. Mas essa é a primária. Bateu, valeu. Acendeu, pegou, foi. E a tala, somotriz, maré, hidrelétrica, energia nuclear. Energia secundária. Por quê? Você pega a água, faz o movimento, tem a máquina, tem o gerador, transporta pelas linhas de eletricidade. Hidrelétrica, não é primária. Ela segura a água ali pra daí gerar o giro da turbina e tudo mais. Então a secundária é quando você usa algum sistema. Vou colocar aqui, ó. Sistema de produção. O próprio petróleo, ele pode ser primário. Se virar querosene, combustíveis fósseis, daí ele já vira secundário. Então o primário é mais bruto. E a tala, somotriz, não. Ela tem todo um mecanismo pra produzir energia. Então a palavra primária estaria incorreta ali. Ok? Vamos para um outro exercício aqui que eu acho legal. Falar a verdade, essa aula inteira, os exercícios são muito bons. A pessoa que fez, não sou eu que faço a escolha, escolheu exercícios muito legais assim, a dedo. Eu queria fazer o exercício número 6 ali. 6, 6, 6. Porque ele compara o Brasil na poluição, na geração de efeito de estufa com outras nações do mundo. Olha só que legal esse gráfico do exercício 06. Tem os Estados Unidos, que é o eterno vilão da geração de efeito de estufa, aquecimento global, que isso aí também não é uma unanimidade. E ele fala assim, que cada norte-americano, cada americano gera 15, vou colocar aqui a unidade certinha, 15 emissão toneladas por habitante ano. 15 toneladas. O brasileiro, vou colocar aqui, Brasil, gera 2 toneladas ano de poluição. Mas, já quase dando a resposta pra vocês, eu quero já meio que preparar vocês. O problema, são os Estados Unidos? Sim. Mas, o maior problema do mundo é a China. Assim, ah, mas a China ali, ó, gera um terço, praticamente, da poluição dos Estados Unidos. 6 toneladas per capita. Só que, sempre lembrando, né, quantos chineses tem lá? Só na China. Fora que tem chinês em todo o país do mundo. 1 bilhão e 500 milhões. Então, o per capita chinês, ó, tô quase respondendo o exercício, ó. O per capita chinês é menor do que o dos Estados Unidos. Mas, tem chinês pra caramba. Então, por isso que hoje, os Estados Unidos falam assim, cara, vocês estão querendo me ferrar na questão de poluição? Sendo que a China polui muito mais, né? Então, só pra fazer um contraponto que você vai ter que pensar assim no exercício. O enunciado abaixo ali, não faz grandes análises, assim. Ele só fala assim, ó, analisando o gráfico é possível entender o quê? Atentar ao quê? Letra A. Que cada chinês emite a metade que um americano? Não. Cada chinês emite mais ou menos um terço, assim, um pouco mais que um terço do norte-americano. Então, a palavra metade está errada. Letra B. Que as emissões levam em conta apenas a produção de energia? Não. É bem legal isso aqui, ó. O efeito estufa é gerado por vários gases, né? Mas eu vou pegar um exemplo do Brasil. O Brasil, ele não é um vilão mundial por causa da queima de combustível fóssil. Além do quê, a gente não usa muito carvão para a produção de energia, como eu falei na primeira parte da aula. A gente até usa, mas não muito. A nossa gasolina, ela não é de boa qualidade, a gasolina brasileira, mas ela tem álcool na sua composição. E o álcool, o que acontece? Ele contribui um pouco para a redução do efeito estufa. Então, a nossa gasolina não é tão boa, mas ela é menos poluente. Então, o problema do Brasil é que, infelizmente, desde sempre, desde Pedro Alves Cabral, pode passar por todos os governos brasileiros, a gente faz muita queimada. Queimada para agricultura, queimada para abrir pasto, queimada para uma porrada de coisas. Então, o Brasil, ele é um gerador de aquecimento global, muito por queimada. Outra coisa também interessante, aqui ele está dizendo que é só energia, só produção de energia. Não. A gente gera muito efeito estufa também, não só o Brasil, como vários países, por causa da emissão de gás metano, o CH4 aqui. Da onde veio o gás metano? Para tudo quanto é lugar do mundo. Produção de lixo, produção de esgoto, produção de gado, pode ser suíno, bovino. Pode ser por... Cara, qualquer matéria orgânica que está em decomposição, coberta. Com ausência de oxigenação. Então, o Brasil é um grande produtor desses gases. Então, não é só a energia. É que a energia ficou meio associada a automóveis ali, o pessoal pensa que é só isso. Beleza que a B é falsa. Letra C. O que o Brasil... O Brasil não figura entre as maiores economias emissoras do planeta. Está errado. Porque o Brasil é uma das maiores economias do mundo. Já chegou a ser a sexta economia. Agora está meio capenga também, por vários motivos. Mas pode botar na conta que geralmente o Brasil é a oitava, a sétima economia do mundo. E o Brasil é um dos maiores poluidores do mundo. Não tanto por aqueles fatores que eu acabei de falar. Mas por esses que eu coloquei em verdinho ali no quadro. Beleza? A palavra não está errada. Letra D de dado. Que é a mais legal de todas. A China possui maiores emissões absolutas. Por quê? Que o chinês gera mais. Porque a população deles é maior. Então aqui, essa é a verdadeira. Letra E. O Brasil apresenta a maior participação de combustíveis fósseis no gráfico? O gráfico não aborda isso. Mas daí você vai pelo bom senso. Não. Quem que usa combustível fóssil pra caramba? China e Estados Unidos. Porque eles têm. A China não tem combustível fóssil. Ela tem bastante carvão, mas ela não tem bastante petróleo. E os Estados Unidos tem de tudo. Então eles acabam usando. A gente tem que sempre usar de forma meio comedida. compra um pouco de petróleo da Venezuela, um pouco do Oriente Médio, mistura álcool, mistura, vai fazendo aquelas gambiarra brasileira e vai levando. Tem biodiesel, que é um troço legal, mas não é muito... O biodiesel é uma mistura de óleos vegetais com mineral, do petróleo e assim vai. Então a gente não é um grande produtor de combustíveis fósseis. Gerador de poluição e combustíveis fósseis. Apesar de ter. Fechou que a letra D é a verdadeira. Depois, vamos lá, tocando aqui o barco. O exercício de número sete, ele é interessante, mas eu deixo para vocês fazerem. Porque eu tenho um texto bem grandão para explicar da ONU, de energia atômica. Se der, lá no final eu até volto e faço, mas acho que não vai dar tempo não. Fala de Chernobyl, tem um outro exercício Chernobyl legal aqui. Que eu queria, mais fácil de fazer, mais rápido e tudo mais. Quer ver? Um exercício Chernobyl, o pessoal gosta de perguntar em prova. E as pessoas são meio curiosas com Chernobyl por causa daquela série lá que teve na HBO, acho que é, né? Bom, deixa eu apagar aqui para mostrar uma coisa para vocês. Tem um mapa no exercício 9. Vou colocar aqui, ó. Um mapa. Com o estouro da Chernobyl, algumas coisas você tem que meio que entender. Já chegar na prova meio que entendendo, assim, aconteceu isso, isso, isso. Então Chernobyl deu problema em 1986. Então, perguntas meio sacanas de prova que eles fazem, né? Onde fica esse troço? Depende. Se você pega um cara de história, ele fala que era na União Soviética. A União Soviética era como se fosse um bloco econômico. Parecia com a União Europeia, parecia com o Mercosul, só que socialista. Então, não está errado. Se ele chegar na geografia, a geografia gosta de inverter. Fala assim, não, mas Chernobyl é onde hoje? Ah, depois de 1991, com o fim da União Soviética, Chernobyl é considerado de como a Ucrânia. Outra coisa que é legal de entender para a prova. A Chernobyl era uma usina muito boa, mas ela foi um erro humano. Os caras brigaram lá, tem toda uma explicação, estava em teste, os caras estavam testando e tudo mais. Ferrou. Os países socialistas, naquela época, eles não queriam queimar o filme deles. Oh, dá a impressão que o socialismo é ruim e tudo mais. Então, eles omitiram a informação. Fala, ninguém vai saber, só tira a galera em volta e olha lá. E aí, a nuvem de radiação saiu da Ucrânia, foi até a Alemanha, demorou lá dois dias, três dias, por causa dos ventos. Aí, na Alemanha, eles começaram a perceber que tinha vinha a radioatividade. Ligaram para a Rússia, olha a Rússia, testaram bomba atômica? Não, porque está vindo uma radiação. Aí, a Rússia abriu o jogo, falou, ferrou, ajude a gente e tudo mais. Mas, muita gente foi morrendo picadinho, assim, aos pouquinhos depois, com a questão de leucemia, câncer e tudo mais. E morre, infelizmente, o quê? Pessoas até hoje. Já fui lá em Chernobyl e tudo mais, eu lembro lá, vi várias coisas tristes lá naquele lugar. É um passeio meio deprê. Mas, tome cuidado em prova, que é assim, umas coisas que eles gostam de ficar perguntando. A energia nuclear, se ela fosse 100% ruim, os países diminuiriam. Falaram, não, chega e tudo mais. E hoje, no planeta Terra, tem mais ou menos 450 usinas. A tendência é as usinas nucleares aumentarem. Eu já vou explicar por quê. Só que, se você pegar alguma prova meio xarope lá, o cara faz assim, ah, mas a Alemanha está diminuindo, está fechando as usinas. Sim, está fechando as usinas. Por quê? Porque lá, quem manda forte, como partido político, é o Partido Verde. Aí, eles foram lá e pressionaram, não quer, não quer. Mas, França, tem um monte, usina nuclear, Estados Unidos tem. Japão não quer, ó, Japão se ferrou lá com Fukushima, eles não querem, mas vão mantendo e tudo mais. Pergunta de prova legal, assim, ó, pô, mas por que os caras usam energia nuclear? Porque ela é limpa, até meio que deixei a entender nos outros exercícios. É limpa para o quê? Para a atmosfera. Ah, mas vazou energia lá. Não, mas aquilo ali foi um acidente. Usina nuclear que deu problema na história foram só três de 450. Tudo bem que o problema foi terrível. Morreu milhares de pessoas, né, por causa de Chernobyl. Mas para a atmosfera, que ele quer que se entenda, ela é limpa. Se ela funcionar, tudo certinho. Outra coisa que eles estão perguntando é assim, ó. A usina nuclear, ela é como se fosse uma caldeira. Caldeira d'água, assim, um caldeirão gigante, está, mas num prédio. E a água é aquecida pelo urânio. Só que o urânio, ele é isolado, com materiais, geralmente chumbo, que é baratinho e segura legal a radiação. Então a água não fica em contato com o urânio. Por isso que o vapor dela é limpo para a atmosfera. Só que eles estão pedindo assim, ó. Bem pergunta problema, né, nem gosta de ficar colocando problemas e perguntando assim e tal. Aonde que é bom você colocar uma usina? Se você quer mesmo, ó. Quer usina nuclear. Vamos pôr no Brasil, porque o Brasil tem um projeto para ter 10 usinas nucleares. Outra pergunta legal. Por quê? Porque o Brasil tem muito urânio. Porque o Brasil sabe fazer usina nuclear. Porque o Brasil sabe enriquecer urânio. O Brasil sabe fazer tudo ali, né. Então o Brasil vai continuar tendo usina. Aí uma vez eu vi uma pergunta que não era do Enem, mas poderia ser copiado no Enem. Eles falam assim, ah, a região do Nordeste do Brasil é legal pôr usina nuclear. Perigoso. Mas é bem legal para o cara entender, ó. Por que que é perigoso? As energias nucleares são recomendadas ficar o quê, ó. Próximo do mar. Ou próximo de grandes o quê? De grandes lagos. Por quê? Se a usina superaquecer, que nem Chernobyl, você libera toda a água superaquecida de dentro da usina. E se você está perto do mar ou perto de algum lago, você tira aquela água do mar, bombeada, e joga para dentro. Então se você colocar no Nordeste, pode, pode colocar. Tem até projeto para pôr na Bahia. Mas que coloque no litoral. Aí eles mentem, tipo na prova, vamos colocar no meio do Nordeste, lá no sertão, porque lá está faltando energia. Pode até faltar, mas é meio tiro no pé. Porque se der um superaquecimento, você não segura. Por isso que a nossa usina nuclear, a Angra 1 e 2, ficam no Rio de Janeiro, bem na Angra dos Reis, né? Bem na beira do mar ali. A de Chernobyl deu um problema também, que tem um rio, né? Tem um riozinho do lado que é o responsável pela troca da água. Não ajudou muito a resfriar. Aquela de Fukushima, no Japão, foi o mesmo problema. O sistema, apesar de estar no mar, quebrou o sistema de bombeamento da água para resfriar. Então é sempre bom ter várias ideias sobre energia nuclear. É boa, é ruim, é perigosa, é segura e tudo mais. Eu vou dar um valor aqui. Eu não lembro certinho, certinho, mas é meio aproximado. Por que os caras usam energia nuclear? 1 kg de urânio é mais ou menos o tamanho dessa folha aqui, para menos, porque o urânio tem uma massa muito densa, então ele é pequeno, assim, 1 kg de urânio. Esse 1 kg de urânio, dependendo da comparação, ele gera quase energia de 10 toneladas de carvão. Então o carvão, 10 toneladas, é um prédio, é muito carvão. Gera efeito de estufa, chuva ácida, detona o subsolo. Aí você põe lá uma barrinha de urânio, gera energia 2, 3 anos. Ela tem um rendimento muito bom. Energia nuclear, são usinas pequenas, você põe em qualquer cantinho ali, de uma cidade, não precisa fazer aqueles grandes lagos, que fazem hidrelétrica, que nem essas hidrelétricas da Bacia do Paraná. Então chega na prova com a mente aberta. Tem ponto positivo, tem ponto negativo. O Brasil detém a tecnologia. Eles perguntam, por que o Brasil tem energia nuclear? Porque a gente detém, a gente consegue controlar e tudo mais, sabe fazer. Tem uma pergunta que parece boba, mas não é. Essa aqui é bem legal para a prova. O Brasil também quer energia nuclear, porque ele tem um projeto bem desenvolvido, mais uns 4, 5 anos, talvez role, de submarino movido à propulsão nuclear. Se você é uma pessoa antibélica, eu não gosto de guerra, isso aí não me interessa, mas para a prova é bem coerente essa pergunta. Por que o Brasil precisa de submarinos nucleares? Porque ele vai ter uns 5 a 10, pelo menos é o que eu li, não sei como é que a economia vai tocar nos próximos anos. Por que o Brasil precisa de submarinos nucleares? Porque ele é mais rápido, ele fica mais tempo debaixo d'água, porque o Brasil tem uma costa gigantesca, e o submarino a combustível comum, tipo o querosene, parecido com esse de gasolina de poço, ele fica pouco tempo se movimentando embaixo d'água, tem que ficar subindo toda hora, sobe e desce, sobe e desce. E o nuclear aguenta bem. E pode ser que ele pergunte isso em prova. O Brasil aprendeu a ter um submarino nuclear? Aprendeu a ter a vontade? Eu quero, eu quero. Porque em 1982, foi a última guerra grande na América do Sul, a famosa Guerra das Malvinas. A Inglaterra veio com um submarino nuclear aqui e fez um arregaço na Marinha Argentina, os caras ganharam a guerra facinho. Então a Marinha Brasileira sabe disso, se discute isso muito na mídia hoje, o Brasil tem um projeto, e tomara que não aconteça coisas como aconteceu em Chernobyl. Visto isso, expliquei para caramba, eu mais ou menos, o enunciado eu falei, falei do vazamento, que é a Alemanha e tudo mais. E tem o mapinha da Ucrânia com a onda de radioatividade pegando quase que toda a Europa. Infelizmente pegou quase toda a Europa. Nos anos 80, ali, todo mundo tinha um pouco de radioatividade no corpo. Eu também tenho, né? Fui lá, peguei um pouquinho. Faz parte. Para mim, está na outra página. Ele pergunta assim, ó, o fator que promoveu a gigantesca preocupação e a detecção do acidente de Chernobyl, quais são os motivos que os caras ficaram preocupados? Se deu pelo fato de ter sido o quê? De qual forma esse acidente? Será que foi uma radiação difusa que ela espalhou? Matou exercício já na hora, a senhora espalhou pela Europa inteira. Foi reduzida? Não foi. Foi grande pra caramba o problema, né? Foi controlada? Não foi. A Rússia tentou controlar, mas o troço era incontrolável naquele período lá. E ela foi centralizada? Centralizada só na Ucrânia ali? Não, não foi. Foi dispersa. E ela não foi concentrada? Foi dispersa. O exercício era fácil, mas a temática é legal. Ela é recorrente no Enem às perguntas de energia nuclear e Chernobyl e tudo mais. Agora, a gente vai fazer um exercício aqui que não caiu ainda, mas está na porta. Está batendo o tema assim, vai cair. Que é o exercício de número 10 sobre xisto. Quem mora no sul do Brasil meio que conhece xisto. Quem mora em outras áreas do Brasil não convive. Mas é uma tocada legal. Deixa eu só apagar aqui para explicar e comentar algumas coisas com vocês a respeito de xisto. Os Estados Unidos estão se ferrando e, ao mesmo tempo, eles estão se dando bem com a questão do xisto. Eu vou explicar vários detalhezinhos aqui. Tem um desenho bonito, bem legal aqui, apesar que o meu está meio fosquinho, mas dá para entender legal. Coisas que você tem que chegar já sabendo, não há prova sobre o xisto. Então, o xisto, ele é uma rocha. Ele é duro? É mais ou menos assim. Dá para quebrar com a mão, mas ele não é mole. Ele quebra, é quebradiço. E o xisto, se ele for transformado em líquido, por processos químicos, ele é mais ou menos parecido com a formulação do petróleo. Ou seja, quem tem xisto tem petróleo. Quase que a mesma coisa. E ele também gera um gás, que é parecido com o gás natural, que é o metano. Eu não sou químico aqui, mas tenho uma noçãozinha. Então, sei que é uma rocha, beleza. Beleza. Segundo passo. Você tem que saber qual é o país do mundo que mais tem xisto. Não é que é decoreba isso, mas é porque está rolando. São os Estados Unidos. O segundo país que mais tem xisto no mundo é para ser o Brasil ou a China. Porque tem uma discussão, a China fala que tem mais, o Brasil diz que tem mais. Então, cara, não vou brigar por pouca besteira. E onde está todo esse xisto é quase que 100% do sul do Brasil. Quase. Se você pegar uma pá no sul do Brasil, cavado, Paraná, Cicatarina, você chega a x metros, lá você vai ter duas camadas de xisto, mais ou menos de um metro. Então, desde o Paraná até o Rio Grande do Sul, isso aqui. Do chão até aqui, de xisto, depois uma outra camada e tudo mais. Beleza? Beleza. Então, o Brasil tem uma reserva gigantesca de gás e petróleo por tabela? Sim, sim. Só que os Estados Unidos usam muito, o Brasil usa quase nada. Daí a gente vai entender por que isso aqui está caindo bastante em prova. É que os Estados Unidos desenvolveram um sistema, que é esse desenho, que tem um nome, o nome cai em prova, que é o fracking. Quase no finalzinho do enunciado ele está falando ali, terceira, antepenúltima linha, assim, fracking. O fracking é uma sigla para dizer fraturar. Ele vai fraturar de forma hidráulica o xisto. Ah, preciso saber disso? Precisa. Os caras estão pedindo. Então, ele vai chegar lá nos Estados Unidos, deixa eu desenhar o que já está aqui. Não precisa nem copiar, já está aqui. Então, o que o americano faz? Chega com uma broca e quebra o xisto. Ó, quebra o xisto. Só que o xisto não vai subir, porque ele é sólido. Então, o que eles fazem? Eles injetam ar, igual esse ar de posto, só que em uma escala gigantesca para encher pneu, assim, muito ar. Aí, eles injetam água e eles injetam um ácido. Por que isso? O ácido vai transformar aquilo que é sólido em líquido. O ar vai empurrar, né? Tipo o princípio de Arquimedes, assim, você empurra para baixo, o líquido sobe. E a água vai ficar no lugar, porque se você tira o xisto, tudo vai desmoronar. Então, você tem que botar uma água por baixo. Então, tem uma lógica em entender isso. Cara, isso cai em prova? Cai. É para você entender. Beleza. Aí, os Estados Unidos, nos últimos cinco anos, autorizou a fazer isso. Vamos lá, tira, 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 tira. E, de repente, os Estados Unidos começaram a exportar gasolina. Exportar petróleo. Eu até acho estranho. Você fala, mas Estados Unidos? Ele não é o grande consumidor mundial? Não. Hoje, ele usa para caramba. A gasolina nos Estados Unidos é boa e barata. Bem baratinha, assim, a gasolina lá. Graças ao quê? Graças ao xisto. Tá, isso é legal? É bom, bacana para eles. Até está dando problema da gasolina no mundo baratear. Um dos fatores da gasolina baratear no mundo é que os Estados Unidos é autossuficiente em xisto. Ele até importa ainda. Importa do México, da Arábia Saudita, mas é tipo por camaradagem. Ó, Arábia Saudita, sou teu amigo, eu compro tudo mais. Então, os Estados Unidos estão bem na questão de recursos naturais. Ele tem agora. Pergunta legal para a prova. Qual que é o problema do xisto que os Estados Unidos estão tendo? Isto aqui, ó. Esta água vai ficar lá embaixo. Vai ficar lá embaixo. E esse ácido, parte dele vai ficar embaixo. O que vai acontecer? Ele vai contaminar o famoso lençol freático. Que é da onde você tira a água mineral. Então, eles estão... Vários países do mundo, inclusive os Estados Unidos, ele tira a água do subsolo para fazer irrigação. Aí você não consegue mais irrigar. A planta fica com gosto de gasolina. Basicamente é isso. Tem uns vídeos. Se você digitar na internet, no YouTube, digita lá fracking Estados Unidos. Fracking Argentina, que eles também têm esse problema. Eles têm umas experiências lá que ele abre a torneira, joga um fósforo na água, a água pega fogo. Porque ela está contaminada com xisto. Então, ela é ruim para o subsolo. Outra coisa que parece bizarro, mas é verdade, você tem que imaginar um pouco. Se a tua casa está construída numa laje dura, é o xisto. Tua casa não vai afundar. Imagine tirar a laje embaixo e colocar um saco plástico com água. A casa vai ficar meio bamba. Então, um dos problemas do fracking é que eles têm pequenos, pequenos, não são gigantes, terremotos. E a última coisa que eu tenho que explicar, denunciado, a gente vai detonar no exercício, é isso aqui. Brasil não tem ainda uma lei que permita isso. Mas os governos no sul do Brasil estão desesperados para fazer o quê? Criar essa lei. Porque essa reserva de petróleo é gigante. Vai deixar os estados do sul, inclusive o Brasil, porque é a União, vai deixar os estados e a União rica. Só que daí ele vai perguntar, pode? Não pode. Dá problema ambiental? Dá. Vai mudar a lei? Ah, daí não sei. É o tempo que vai dizer. Mas tem que entender que o Brasil poderia ser um grande produtor de gás de xisto, petróleo. A gente usa bem pouquinho. Explicado isso, eu meio que falei sobre o enunciado. Leia, que é bem legal o enunciado. Aí lá no final ele vai perguntando, opiniões, na última linha do enunciado, opiniões tem preocupado os especialistas do xisto por causa do quê? Sobretudo por causa do quê? Letra A. Pela ineficiência em relação ao custo-benefício da técnica? Eu acho que esta é errada, porque a técnica de tirar o xisto, ela é barata. E ela é eficiente. Principalmente é barata se comparado ao petróleo, é um nome em inglês que cai bastante em prova. Se comparado ao petróleo offshore. Então esse nome, petróleo offshore, é o petróleo que é tirado no mar. É caríssimo, super difícil, complicado. O xisto já cava, ali já vem o troço meio que rápido. Então a palavra custo-benefício é bom do xisto. A falsa. Letra B. Por apresentar enormes riscos de contaminação e recurso hídrico. Fechou. Verdadeira. Essa aqui mata a pau. A letra B. Aquilo que eu acabei de explicar ali do lençol freático. Por que a C está errada? Pelo impacto das camadas rochosas provocando grandes terremotos? Não. Tira a palavra grandes. Terremotos chatinhos, assim. Estoura a janela, estoura a porta, trinca a casa, o solo, a calçada. Mas nada perigoso, perigoso. Letras D de dado. Por criar imensas falhas tectônicas. Eu não expliquei hoje falha tectônica. Tem que ver lá na matéria de geografia do primeiro ano. No ensino médio que lá explica. Mas não tem a ver. Falha tectônica é um troço da placa tectônica. É gigante. Há forças magmáticas. Nada a ver. Falsa palavra imensa. Letra E. Baixa probabilidade de retirar uma quantidade significativa de petróleo. Não. É alta. Tanto é que os Estados Unidos estão vivendo hoje do xisto na extração. Exercício simples, legal, mas o enunciado é que era interessante na jogada. Depois, deixa eu só achar outro exercício aqui. Acho que vamos de exercício 11. Exercício bem tradicional e legal. Deixa eu apagar aqui. Porque eu preciso explicar bem o enunciado. Existe uma confusão que eu vou explicar agora para vocês. que é assim. Você sabe o conteúdo, mas você erra por distração. Qual que é o conteúdo? É isso aqui. Duas palavras. Existe a palavra matriz chamada de energética. E a outra palavra que é parecidíssima, mas tem diferenciação. Matriz elétrica de um país ou do Brasil. Geralmente ele pede do Brasil. Não fico inventando muita moda, não. O que é a matriz energética? É mais ou menos o texto 1. É quando você está falando de todas as máquinas, vou colocar aqui, do país. Como assim todas as máquinas? Trator, navio, avião, eletrodoméstico. Tudo. Que vai gasolina ou vai eletricidade. Quando você está falando da matriz elétrica, é as máquinas que se você desencapar o fio e encostar o dedo, vão te dar algum tipo de choque. Esse microfone, a tua computadora, o celular e tudo mais. Então eles fazem umas misturas nos exercícios propositalmente para te ferrar. Então por isso tem que ver qual é o comando de exercício denunciado e tudo mais. Então a primeira, o texto 1, que é um gráfico na realidade, ele está falando da indústria. Indústria, indústria, indústria. Geralmente a indústria está mais atrelada à matriz elétrica. No texto 2, ele está falando de transportes. Transportes. Então ele deve estar falando um pouco mais do que transportes, combustível fóssil, petróleo, gás, mais para essa aqui. Carro a diesel, caminhão a diesel, melhor dizendo tudo mais. Mas elas se misturam. Você vai ver que os caras fazem uma lambança de propósito para ver se está esperto. Na matriz, vamos colocar aqui de cima, que é a das indústrias, olha aquele gomo, aquela fatia da eletricidade nas indústrias. É o que predomina. Vamos colocar aqui, eletricidade nas indústrias. Quanto que diz ali? 21,3%. Então as indústrias brasileiras geralmente usam a eletricidade, a água geralmente e tudo mais. No outro, é até óbvio, a indústria, a matriz energética brasileira de transportes, que é de baixo ali, o que ele está falando? Óleo, diesel. 43% da matriz energética de transportes é por diesel, 25% é gasolina, tem álcool, tem biodiesel, pô que legal, dá para fazer uma mistureba aqui. Vamos lá, embaixo dos dois gráficos, o que ele está falando? Os gráficos demonstram as diferentes fontes de energia e seu uso pelos setores industriais de transporte na realidade brasileira. Ao analisar os gráficos, verifica-se o quê? Então não agregou nada aqui, infelizmente, mas o enunciado em cima sim. Letra A. A participação de fontes menos poluentes como etanol, biodiesel e óleo diesel nos transportes. Está errado, né? Isso aqui é bem fácil. Por quê? O etanol é menos poluente? É. O biodiesel é mais ou menos poluente. O que é o biodiesel? Você pega o diesel de petróleo e põe um pouco de óleo vegetal ou até animal, mas ele polui. Agora, passar o óleo diesel como menos poluente não dá. Então o óleo diesel é uma das coisas mais poluentes do planeta Terra, apesar de ser interessante, porque ele dá muita força na máquina. Então a letra A está falsa por aquela palavra menos, põe lá mais. Letra B. A indústria, como a maior consumidora de combustíveis de origem fóssil, por isso que eu já coloquei aqui, fóssil, os quais são não renováveis. Então a indústria brasileira, as fábricas, elas usam mais o quê? Eletricidade. A eletricidade vem do quê no Brasil? A gente viu em outros exercícios ali. Vem da água. Então essa aqui está falsa, porque quem que usa o combustível fóssil é a matriz energética dos transportes aqui. Então tira a indústria e põe os transportes, daí ela ficaria certa. Mas está incorreta. Letra C. A menor diversificação do uso energético por parte do setor industrial se comparado ao setor de transportes. Eu acho que não é menor, ele é maior. Porque se você voltar, pelo menos para mim tem que voltar aqui na página, você pega lá a matriz de energia industrial brasileira. Cara, tem de tudo um pouco. Eletricidade, tem cana, tem carvão, tem gás natural, tem lenha. Lixívia. É um troço que é bem raro de perguntar o que é, mas é interessante. Lixívia é quando você pega a madeira, madeira de árvore e tudo mais. Aí você vai fazer a celulose lá. Às vezes faz madeira para imóveis, às vezes faz madeira para papel, às vezes você faz lixívia. Lixívia é como se fosse um combustível a partir da madeira. Então no Brasil, como a gente tem um grande reflorestamento mundial, um dos maiores do mundo, a gente também tem lixívia. Então o Brasil tem na indústria uma matriz muito mais diversificada do que a do transporte. Transporte, assim, ou é diesel, ou é gasolina, ou é etanol. Sendo que a gasolina e a etanol trabalham meio que junto. Então a palavra, cadê aqui, voltando à alternativa, a letra C está errada por causa da palavra menor, e sim maior. Letra D de dado. A maior participação de fontes energéticas renováveis no uso do setor industrial em relação ao transporte. Ah, a D mata a C. Eu acabei de explicar. Sim, a energia elétrica na industrial é mais diversificada que a dos automóveis, dos caminhões. E a letra E, está falando por que está errada. A menor dependência de fontes derivadas do petróleo no transporte, maior a dependência, que favorece um menor potencial de poluição. Não, o petróleo e o transporte poluem mais. Então a palavra menor nos dois termos ali estão o quê? Incorretos. Tá, fechei o exercício. A letra D é a correta lá. Deixa eu explicar só uma coisa que passa meio... É que vai terminar a aula. Vai ajudar você a fazer o próximo exercício. Ou outros também. Os outros exercícios, ele aborda muito a questão sobre gás natural. Isso aqui é bem legal para a prova. Está caindo bastante. Gás natural. Eu falei há pouco que o gás natural, ele é do metano. É o gás metano, né? E ele pode vir de várias fontes. Mas quando o cara está falando na prova, energia do gás natural, energia do gás natural, como que ela chega no Brasil? Como é que você está usando? E tem... Cadê aqui? No exercício 12 ali, no 13 também, ele fala que essa energia é uma das que mais crescem no mundo. No Brasil, assim, a eletricidade está começando a vir muito do gás natural. Por quê? Vamos entender de forma rápida. Faz de conta que isso aqui é a superfície terrestre. Da onde que vem o gás que a gente usa? Esse gás natural. Ele vem, geralmente, do petróleo. Então, aqui você tem o bolsão de petróleo. Aí esse petróleo gera o gás natural, o gás metano e tudo mais. Tá, como é que ele chega no Brasil? O Brasil tem grandes reservas de gás natural? Tem. Só que elas estão no oceano. E aí é meio difícil você usar. Então, no oceano, a gente tira o petróleo e o gás natural eles queimam. Paciência, seja o que Deus quiser. E da onde que vem o gás que a gente está usando hoje? Pergunta de prova bacana. Ele vem de um acordo que foi feito nos anos 90. Um acordo multinacional entre Brasil e Bolívia. Como a Bolívia é um país pobre, eles não têm muita industrialização, não usam tanto esse gás. Eles falam assim, ah, combinou com o Brasil. Aí foi feito o quê? Um gasoduto chamado Bolívia-Brasil. Que entra ali no Mato Grosso, vai até São Paulo, mas depois vai pegando todo o litoral do Brasil. O sul do Brasil usa esse gás, o sudeste usa, o nordeste usa bastante. E tem na Amazônia também. Mas daí é outra história, outro padrão. Deixa só nessa questão do gás Bolívia. Então, o cara pergunta a prova. De onde vem o gás? Vem dessa relação do petróleo. Outra coisa também que ele quer é a questão política. O gás natural é muito legal. Porque quando ele queima, ele gera menos efeito estufa. Não é que ele não gera, ele gera menos. Ele gera menos chuva ácida, mas gera. Ele tem vantagens ambientais, tem vantagens. Mas um problema é a questão política. Por quê? Não falando mal nem bem da Bolívia. A Bolívia até está no direito dela de ser chata. Ela é chata, mas é o direito dela. É assim, quando ela fez o acordo com o Brasil, era extremamente o quê? Barato o gás. O Brasil falou, que legal, bacana. Foi lá, construiu toda a tubulação da Bolívia e todos esses estados que eu expliquei. Quando a gente ficou dependente, tem usinas termoelétricas a gás no Brasil. As pessoas começaram a botar kit gás no carro. Vários apartamentos, prédios, shopping centers usam esse gás direto. As indústrias, põe minha indústria perto do gasodulto que a gente vai usar esse gás. Aí, o que aconteceu? Ele falou assim, pensando bem, acho que eu vou aumentar o preço em 50% da noite por dia. Fez o quê? Aqui, ele ficou caro. E o governo do Brasil, na época, dos anos 2000, foi meio conivente. Tipo, tá bom, paciência. Mas vai fazer isso com os Estados Unidos. Vai fazer isso com a Rússia. Os caras diziam falar grosso. O Brasil foi meio bunda mole aqui. Largou mesmo e dane-se. Então, a questão política é de uma certa dependência. E se ele pedir na prova, ah, só o Brasil se ferrou? Não, não. Tá acontecendo o mesmo problema. Onde? Lá na Rússia. Usando exemplos de geopolítica aqui. Na Rússia, eles fizeram um gasodulto pra onde? Para a Europa inteira. Alemanha depende da Rússia. Inglaterra depende. França, toda uma galera depende. De repente, a Rússia vai brigar com quem? Com a Ucrânia. A Rússia vai tomar um território da Ucrânia chamado... Não é que ele tomou ali. Incentivou a independência. Chamado Donetsk. E também ele vai tomar, tomar um lugar chamado Crimeia. Bem famoso da história e tudo mais. O que a Europa falou? Ô, Rússia, não é pra fazer isso. É errado. Que é ilegal. Direito internacional escambal. O que a Rússia falou? Ó, se vocês encherem muito o saco, eu corto o gás de vocês e vocês ficam na mão. Então, o gás natural, ele cresce muito no mundo como energia porque ele é barato, é menos poluente, é bacana. Só que, ao mesmo tempo, você fica o quê? Dependente desse país fornecedor. Não dá pra você sair correndo e fazer uma nova ou gasoduto rapidinho. Você não vai achar gás fácil pra transportar por aí. Beleza, pessoal? Tentem fazer os exercícios 12, 13 ali que vão encaixar mais ou menos em situações que eu expliquei nesse finalzinho da aula aqui. Beleza? Obrigado a atenção de vocês. Até um próximo encontro aí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.